Vai galera, play! Vamos preparar uma música nova, Cavaleiro Vai lá, preste atenção no serviço Não, não, não tem jeito, não Não, não tem jeito, não Se me chama pra sair, eu não digo não Não, não, não tem jeito, não Não, não tem jeito, não Se me chama pra sair, eu não digo não Badang, tem jeito não, pai Isso aqui é mais um sucesso Todo dia da semana, eu saio pra algum lugar Tomar sopinho, um barzinho Ou na festa pra dançar Aqui não tem tempo ruim Alegria tá no ar, se liga pra mim Pode crer que eu vou tá lá Loto carro de mulher, faço tudo o que eu quiser Tô sempre na barra, não esquento com nada Qualidade ou defeito, esse é o meu jeito E ninguém vai mudar, mudar A mulherada me liga pra saber onde eu tô Me chamando pra sair E eu digo que eu vou É mais forte que eu Não posso parar Se eu ficar em casa, a defrê vai me pegar Não, não, não tem jeito, não Não, não, não tem jeito, não Se me chama pra sair, eu não digo não Não, não, não tem jeito, não Não, não tem jeito, não Se me chama pra sair, eu não digo não É cavaleiros, pai Segura o pé Porque a diferença tá no bico E todo final de semana Eu saio pra algum lugar Tomar sopinho, um barzinho Ou na festa pra dançar Aqui não tem tempo ruim Alegria tá no ar, se liga pra mim Pode ver que eu vou tá lá Lá do carro de mulher Faço tudo o que eu quiser Tô sempre na barra Não me esquento com nada Qualidade ou defeito, esse é o meu jeito E ninguém vai mudar Muda, muda a mulherada me liga Pra saber onde eu tô Me chamando pra sair E eu digo que eu vou É mais forte que eu Não, 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 não tem jeito, não Não, não, não tem jeito, não Se me chama pra sair, eu não digo não Não, 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 não tem jeito, não Se me chama pra sair, eu não digo não Não, 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 não tem jeito, não